Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que bem. Olha, esse vídeo aqui realmente não tem nada aí de falso nessa chamada, né? Porque você já deve ter visto bastante assuntos sobre, quando fala o terceiro templo, um político israelense, sim, ele esculpiu algumas pedras para a construção do terceiro templo. Então, um tema que eu já abordei aqui algumas vezes, mas que isso faz parte da preparação. E eu quero falar um pouco mais sobre a minha opinião desta preparação para a chegada do terceiro templo e que não fica apenas nas pedras em si, como nós vamos ver agora nesse vídeo, tá bom? Então, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos. Vamos lá, ó. Político israelense esculpe pedras para construir o terceiro templo. Bom, no site de Israel tem até uma imagem do que seria o terceiro templo, uma concepção, né? E escrito ali, né? Em breve, está chegando. Veja, muitos de nós ficamos ali estarrecidos, né? Acho que todo mundo com o que aconteceu no dia 7 de outubro, com aquele ataque, com aquilo que ocorreu dentro de Israel. Depois, se desenvolveu aí uma grande batalha em que Israel está ali. E que agora Israel se prepara também para ir ao Líbano, nesse conflito que ocorre na região. O que várias nações já estão chamando, falando, olha, se acontecer nós vamos entrar, como é o caso do Irã, entre outros. Então, uma grande, um grande barril de pólvora, vamos dizer assim. Então, a região, ela está sendo preparada de certa forma para coisas vindouras. Uma delas, Israel está se preparando para esse momento aqui. E esse momento vai ser um divisor de águas. Então, muito do que acontece hoje em Israel é a preparação para a chegada do terceiro templo. Por quê? Para que ele seja construído, vai ter que ter um ambiente ali, vamos dizer assim, necessário. O ambiente certo para que possa ser construído. Os Estados Unidos vão segurar no peito muita revolta que vai acontecer aí de nações, né? E para isso vai precisar ter um presidente muito ligado a Israel, como é o caso de Donald Trump. Por isso que eu acredito que, se ele vier agora, vem com esses objetivos. E acredito que, durante o mandato de Trump, nós veremos a construção desse templo. Aí vai entrar aqui, pode entrar numa grande discussão sobre as visões escatológicas, né? Ah, não, não vai ser agora, vai ser depois, vai ser uma preparação. Aí é assunto para outros vídeos. Mas o que eu acredito, tá certo? Que vai acontecer. Tanto é que a forma como Israel está tratando esses conflitos na região, você percebeu que Israel tá assim, ó. Eu perdi a paciência. Tá indo até o fim, tá arrebentando, tá indo pra cima. Não tá nem aí pra, né, a comunidade internacional fazendo pressãozinha, fazendo isso e aquilo. Tá indo, né, o Tribunal Penal Internacional tá emitindo até mandado de prisão contra o Netanyahu, né? E também outros. E eles estão, ó, vambora, vamos continuar, nós vamos até o final. Antigamente, uns anos atrás, poucos anos atrás, na primeira pressão, Israel ia pisar no freio e falar, opa, espera, tal, segura. Mas por que agora? Parece que a coisa mudou, não mudou? Por causa muito disso daqui, gente, tá? Desse templo e por causa de outras profecias que estão em volta disso, tá? Então, o que é que aconteceu, ó? Um vídeo postado nas redes sociais mostrando o ex-membro do Kineset, o Moshe Feiglin, perto da cidade de Eli, esculpindo pedras para o terceiro templo. Então, esse aqui é o político, ó. E aí ele diz assim, ó, essa foi uma experiência muito comovente pra mim, né? Disse ele. Feiglin recitou uma oração especial antes de pegar um martelo e um cinzel para esculpir uma grande pedra. A oração pedia que, assim como esculpimos as pedras para servir a Deus, ele deveria nos formar para servi-lo. E que, assim como as pedras serão firmes no serviço de Deus, também devemos ser firmes em nossa unidade e amor ao próximo. Estamos em uma geração muito especial, acrescentou ele no final. Isso eu concordo, ao passo que estamos numa geração muito complicada, a geração de Noé, né? Estamos vendo por aí a nova geração de Noé, mas também estamos numa geração especial. Aquela que verá as grandes coisas acontecerem. E esse aqui é o vídeo, ó. Olha aí. Então ele vem aí, né, ó. É uma coisa, gente, vamos falar assim, ó. É simbólica o que ele está fazendo. E envolve o quê? Políticos. Então isso que torna ainda mais forte, né, essa questão. Porque políticos estão fazendo esse movimento e cada vez mais aderindo a isso, né? Então existe o Instituto do Templo, né, que já está há um bom tempo trabalhando em prol de trazer o terceiro templo. E aí nós temos políticos cada vez mais envolvidos com esse tema. Bom, por que que Israel, então, sofreu? Qual é um dos motivos, vamos dizer assim, dos grandes motivos que levou o grupo lá, né, a fazer o ataque contra Israel no dia 7 de outubro? Você sabe? Bom, um dos grandes motivos é o terceiro templo, gente. Isso mesmo. Eles mesmos declararam. Porque Israel está se preparando para fazer este templo, tá? Então eles fizeram esse ataque dizendo que esta é a justificativa. Por quê? Porque o domo da rocha e a mesquita vão ter que sair de lá. E como que isso vai acontecer, né? Então, eis a questão. Bom, então, primeira parte do vídeo aqui. Eu quero te mostrar o movimento agora que está acontecendo no mundo. E vocês vão ver que o movimento espiritual está grande. Só antes, deixa eu falar aqui para vocês. Vocês estão vendo, né, o Brasil com uma crise grande, a parte econômica afundando, empregos evaporando. Agora, né, quer taxar até mesmo a carne de primeira e vai deixar, né, sem taxa o quê? Não, vai ser o frango, né, vai ser o pé de galinha, o pescoço, né, é isso daí. Pois é, então a famosa picanha vai ser taxada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero te ensinar que mesmo nestes momentos de crise você pode aprender a trabalhar com a internet. Então, de ser apenas um consumidor na internet, você vai extrair da internet. E você vai trabalhar através do seu celular, através do seu notebook. No final do vídeo eu te falo mais, tá bom? Bem, o que está acontecendo, né? Renato, o que é isso na sua tela? São os 10 mandamentos. Lusiana, lá em Lusiana, o, né, o governador lá, ele sancionou uma lei que vai, que determina que as escolas coloquem os 10 mandamentos visíveis em letras grandes para os alunos. Isso mesmo. Então, olha o movimento. O que é que está acontecendo, né? Você viu que o outro lado avançou, avançou, avançou com todas as suas bandeiras, né, com tudo. E foi colocando muitas coisas transvestidas de luz, mas nós conhecemos sua essência e foi colocando em escola, colocando em tudo quanto é lugar, proibindo Bíblia em escola. E agora começa um grande movimento que faz parte também, existe uma outra coisa que vai acontecer, mas existe o movimento espiritual de um despertar que está acontecendo. E que esses dois lados vão entrar em colisão. Eu vou chamar do bem e do mal. Vão entrar em colisão. Vão se batendo o tempo inteiro. E isso daqui é um dos começos, assim, mais fortes. Porque enquanto alguns lugares estão proibindo a Bíblia, já começa esse movimento para, vai colocar os 10 mandamentos agora para todo mundo ver, vai ter Bíblia, etc. Aí muitos pais que não compactuam com isso já estão fazendo movimentos para que isso não seja permitido e tal. Mas a lei já está lá. Mas esse é parte já desse movimento do enredo final, gente. Esse despertar. E aqueles que querem a palavra de Deus vão querer cada vez mais. E aqueles que não querem vão lutar cada vez mais contrário. Tá certo? Bom, pra gente finalizar, né? Está acontecendo esse problema lá no norte de Israel, onde o outro grupo lá no Líbano continua atacando e atacando e atacando Israel pelo norte. E o Blinken até fala, Israel efetivamente perdeu a soberania, entre aspas, no norte, por causa desses ataques. E teve que tirar as pessoas, os assentamentos que estão lá, as pessoas que estão lá, né? Então, as nações já estão à espera de que vai acontecer esse conflito a qualquer momento. Israel vai invadir o Líbano e a coisa vai se aprofundar. Aí vem o Irã, vem outras nações que estão ameaçando. E aqui, pra você ver, a própria Turquia, né? A Turquia já falou que estava disposta a mandar até soldados já por terra para ir contra Israel. E a Turquia se recusou a reabastecer um avião israelense após um pouso de emergência. Então, são países aí que estavam normais, tinham uma relação e tal, e que agora cada vez mais se aprofundando nessa deterioração de relacionamento. E aí uma coisa dessa, né? Que precisa só seguir viagem. Parou lá pra fazer um pouso de emergência, precisa abastecer. Eles se negaram naquele momento, tá certo? É a El Al, a empresa israelense que teve que fazer esse pouso por lá. Mas você vê que esse é um dos sintomas finais que eu falo sempre pra vocês. É o que? Antissemitismo, anticristianismo. Isso tá crescendo e ficando forte cada vez mais. Mas se a gente olhar pra Bíblia, nós vamos saber o porquê. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Pra você não perder aí os próximos vídeos que eu venho postando, tá? E pra você que ficou até o final, o que é então o que eu falei pra vocês? Você viu que o dólar, por exemplo, disparou, né? Então eu tenho uma escola de negócios digitais agora, onde eu te ensino como é que você pode usar o teu celular, o seu computador, seja do Brasil, seja de qualquer lugar do mundo, como eu faço, e vai trabalhar. E vai ganhar o seu dinheiro. E aí eu vou te ensinar a ganhar em dólar. Então o dólar tá disparado, você vai ganhar em dólar, você vai ganhar mais. Você entendeu? Além de você ganhar, lógico, em real. Então tem ali várias formas que eu quero te ensinar. Esse caminho que hoje eu trilho e que me deu a liberdade. E você também vai ter, tá bom? Então faz assim, ó. No primeiro link na descrição tem um WhatsApp. Você vai me chamar no WhatsApp e eu já vou começar a te ensinar. Tudo bem? Então um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.